Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. É mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um Filosofia Viva, Filosofia Marginal, tema da vez, na verdade, mais para o maior CP do que para Filosofia Viva, mas eu tô meio perdendo um pouco, por causa da banda não mistura nas outras coisas. Vamos descobrir se é mais para Filosofia Viva ou não, porque Filosofia Viva é mais tipo Abstrato, Filosofia, no caso Filosofia Marginal, Abstrato e Filosofia e OCP, Oficina de Criação de Personagens, mais para o Social. Então, porém, eu vou tentar ser abstrato nessa análise. O tema da vez é a construção de recipientes é primordial ao seu preenchimento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa ter um vaso para pôr água. Simples assim. E por que que eu tô dizendo isso? Porque é muito comum você colocar água em recipientes que tem furos, ou às vezes nem tem fundo, ou às vezes nem tem recipiente. Você imagina que tá colocando água em alguma coisa que não existe. Por que eu tô dizendo isso? Por quê? Porque é muito engraçado a gente ensinar os alunos, jogar eles para frente sem construir o recipiente, sem construir os alunos e continuar jogando água dentro do negócio que tá furado. É meio ridículo, na verdade. Mas eu percebo muito isso, né? A gente tá ali ensinando, tentando ensinar, e você percebe que não tem como ensinar. Porque você tá tentando enfiar conteúdo em alguém que não tem onde colocar o conteúdo. E aí que tá o ponto. O que é construir o recipiente? E aí tá o macete do negócio. Construir o recipiente é muito complicado. Porque a gente geralmente constrói o recipiente colocando o conteúdo, fazendo com que o conteúdo endureça e se torne o próprio recipiente. Pra que, através dessa soma de conteúdo, o recipiente seja uma espécie de efeito colateral necessário e consequência determinada e, por acaso, espontânea, de que o conteúdo se torne o recipiente. E não é bem assim que funciona. Por que eu quero dizer que não é bem assim que funciona? Porque o conhecimento, ele tem uma propriedade que todo mundo não sabe que existe. Mas ela existe. Conhecimento é autocontraditório. Conhecimento é ácido. Conhecimento derrete conhecimento. Conhecimento aniquila conhecimento. Se você tá tentando construir um recipiente com um conteúdo, esse conteúdo ele vai, em grande parte, embora seja senso comum e convenção, conflitar com o conteúdo de outro conhecimento. E esse outro conhecimento não é só a escola. Esse outro conhecimento é todas as vivências do indivíduo. E é por isso que o indivíduo não consegue aprender na escola. Porque ele está interagindo com conhecimentos contrastantes. Onde um diz uma coisa e outro diz outra coisa. E o recipiente não foi construído. É aí que é. O recipiente não pode ser construído com conhecimento. Esse é o ponto. Você não pode construir uma pessoa e vá armazenar conhecimento com o recipiente feito de conhecimento porque ele vai conflitar com o conteúdo que foi inserido ali dentro. Ele é ácido. Então não pode ser. Tem que ser um recipiente neutro. Que nem vidro. O vidro não pode reagir com os reagentes químicos. Se você vai fazer uma reação química e coloca dentro do recipiente que entra em reação com os reagentes químicos, dá merda. Sem que usar pela broma, ele dá problema. E é o que a gente faz quando a gente ensina. É um paradoxo do ensino. A gente não tem um recipiente neutro. O recipiente interage com o conteúdo. Ele corrompe o próprio recipiente, fura e destrói e degrada e dissolve o próprio recipiente junto com a distorção do conteúdo. A metáfora é simples. Dá problema. Fica turvo. E a resposta é. Não dá para ter um resultado decente, um elemento químico ou uma propriedade adequada se está interagindo no processo de fabricação desse resultado. Ou seja, eu estou corrompendo o processo, o meio e o fim por causa de uma metodologia equivocada científica de ensino. É bem isso. Eu falei que ia ficar um pouco mais para o ACP porque era mais sociológico. Mas é mais filosofia viva porque eu estou criando uma teoria. Eu quero dizer que conhecimento em si tem a propriedade ácida. Ele é forte. Ele é utilizado de maneira a determinar coisas. E quando ele determina coisas, ele se torna o recipiente. Ele se torna, através do trauma e do acúmulo, da sedimentação, a vasilha. E essa vasilha, ela se torna preconceituosa, pode dizer assim, angular, diretiva, perspectiva, limitada. Porque o conhecimento, ele é algo que expande, mas ele é algo que escraviza, ele prende. Então, o problema não é o conhecimento em si. É a vasilha. E quem é a vasilha? O aluno. O aluno é a vasilha. E aí que tá. Como é que a gente faz um recipiente neutro? É que é o ponto. É que reformular a educação, uma teoria da educação, filosofia abstrata da educação, reformular o sistema de ensino para neutralizar o processo de criação da base de aprender a aprender, ou seja, ensinar o aluno a aprender, onde ele tenha a pureza absoluta, ou o mais próximo disso, a pureza absoluta, a neutralidade na construção do seu receptáculo que vai ser preenchido. Esse é o ponto. Esse é o X da questão. O que eu vejo é pessoas que não têm receptáculos neutros, porque não tem como ter receptáculos puramente neutros na interação social. Aí que tá outra corrupção. Conhecimento é combate. Conhecimento é competição. Faz parte da cultura. E a cultura é domínio, é controle. E você vem de qualquer tipo de berço de propagação epistêmica ou moral, você vem com cargas de fé, cargas de determinação, de ambiguidades, de preconceitos, ou mesmo vontades e verdades, ou mesmo carências, que se tornam, no mínimo, problemáticas na interação com os outros. Eu não tô falando isso aqui de apenas ensino ou de ensino básico. Eu tô falando isso em todos os tipos de ensino. Porque você, quando é um indivíduo que aprende e já é um adulto e tá na faculdade, onde você estiver, você vai ter a vasilha feita já. Essa vasilha vai aderir a conteúdos. E esses conteúdos vão ser julgados pela vasilha. E vão ser guiados pela vasilha. Conhecimento é neutro. É neutro no sentido de apreensão, não de prática. Se você estiver numa vasilha que não é neutra e tá enviesando o conhecimento quando está se preenchendo a vasilha, então tem que segmentar. Tem que primeiro ter o ambiente adequado, estéreo, e o recipiente que seja adequadamente não ativo, não interativo. Que não tenha reação, que é um vidro de laboratório. O mínimo de reação possível. Depois você tem que entender o conhecimento como apenas uma das ferramentas de entendimento de mundo, de compreensão, de significação, de preenchimento da realidade. Esse é um outro ponto. Também o máximo possível desvinculado ao ego, desvinculado a interesse. E depois, num terceiro momento, guiar o conteúdo para um conteúdo eficiente, moral, humano, social e sim ideológico. Nesse sentido. Isso é o tópico. Isso é o tópico não no sentido de ensino. Isso é o tópico no sentido de constituição de indivíduo. Porque os indivíduos são diversos. E eles são sentimentais. Eles têm vontades. E as vontades elas são imperantes nas emoções e na própria sobrevivência. Isso tudo é conhecer. Conhecer é sobreviver. Sobreviver é competir. Competir é direcionar, é corromper e controlar. E isso é ensinar. E isso, além de ensinar, é você criar a estrutura necessária, que é o recipiente, para armazenar o conteúdo necessário, que é o conhecimento, para você usar isso como massa, massa não, como ferramenta ou manobra ou instrumento para que você seja um ser social ou um ser potente na realidade. Um ser pleno na realidade. E essa é a moral da história. E esse é o desfecho da construção do recipiente como primordial ao seu preenchimento. é inicial, é necessário ter esse tipo de intenção educativa, onde se consiga construir alunos, desde o berço, desde a origem do ensino, com um recipiente para receber o conteúdo. E aí que está outro X da questão. É difícil para cacete construir um recipiente. Porque tem que ter muita paciência. E tem que ter uma coisa chamada a permissão da negação. A permissão da não vontade. Ou seja, você não pode obrigar o aluno a ser aquilo. Ele é heterogêneo, ele é diversidade. E o que a gente faz é o trauma através da punição. Que ensino é punir, ensino é regrar, ensino é coordenar, é determinar. Então já entra num puta de um problema. Não sei se solúvel, mas pelo menos, se tem solução no caso, seria solucionável. Mas pelo menos um horizonte, talvez, de norte para se guiar as ações e as teorias educacionais. E tem que se desenvolver. E eu estou pensando em como eu vou desenvolver isso, porque eu preciso desenvolver isso. E eu faço isso, na verdade. É uma teoria que é meio... faz parte da minha essência de ensino, pode dizer assim. Todas as minhas aulas, eu percebi isso hoje, na verdade. Elas trabalham mais com a construção, com a purificação, com a circunferência, não. Com a referenciação, pode dizer assim. Com a estabilidade e o armazenamento do que com o conteúdo em si. Eu trabalho muito mais com a forma do que com o conteúdo. A forma para mim é primordial, nesse sentido. Quando eu vejo os outros professores trabalhando, eu vejo que eles enfiam o conteúdo no aluno. Eu tento trabalhar com a crítica, que é a parte da filosofia. E isso é filosofia. É literalmente a aplicação da filosofia. A parte de você ter um pensamento complexo, dinâmico, abrangente, compreensivo e ao mesmo tempo maleável. Extremamente maleável. Para lidar com a não posse. Para lidar com a não resistência. Com a não solidez das coisas. Isso é filosofia. Então, quando eu estou tentando construir um recipiente, eu sempre estou tentando construir no sentido de dar a base para as pessoas conseguirem imaginar, usar o intelecto e guiar o seu conhecimento dentro desse recipiente para que a experiência científica, que é a experiência de vida, seja exitosa. Ou seja, um resultado laboratorial de vida em sociedade. Ou seja, o ato de interagir com o conhecimento em senso comum, conhecimento convencional. O melhor modo possível de guiar a sua própria instrumentabilidade, o acúmulo de habilidades e, enfim, de crescimento humano, social, junto à cultura e guiar isso tudo para um desfecho adequado para você e para as pessoas ao redor. Em resumo é isso. Isso é difícil. Isso aqui não ficou tão abstrato quanto eu queria que ficasse, porque isso aqui é muito pé no chão. Então, o meu ponto é, eu estou desenvolvendo técnicas de criar recipientes. Eu estou desenvolvendo técnicas de cultivar a construção de recipientes o máximo possível neutros, não reagentes, que não interajam com o elemento químico interno a ele, para que respaldem o conteúdo. Quando eu estou trabalhando com um conceito, eu estou trabalhando com a sua amplitude. Quando eu estou trabalhando com uma coisa que eu chamo de quadro da existência, ou quadro temporal, eu também estou trabalhando com a construção do recipiente e entendendo a dinâmica de sistemas. E através da dinâmica de sistemas, entendendo como você consegue, através desse esqueleto, jogar os órgãos e os tecidos em volta do esqueleto. Que é a mesma coisa que você criar um recipiente para sustentar o conteúdo do recipiente. A metáfora do esqueleto para corpo funciona também. É paralelo ao mesmo. Então, é sempre esse dilema. E eu percebi que eu faço isso o tempo inteiro. A minha filosofia é isso, na verdade. Se eu for revisionar a minha filosofia inteira, ela sempre está trabalhando mais com a forma do que com o conteúdo. Com a transformação constante da forma e com o atrito entre a forma e o conteúdo. Com a solidificação do conteúdo em forma e com a dissolução da forma por causa de atrito com o conteúdo. Entendeu? É esse jogo de forças. Pode dizer assim. Isso entra mais para o abstrato e entra mais filosofia viva e filosofia marginal. Felizmente. Porque isso aqui é uma filosofia viva e filosofia marginal. Então, esse é o dilema que eu estou trabalhando nesse vídeo aqui. A construção de recipientes é primordial ao seu conteúdo, ao seu preenchimento. E isso aqui é mais um ponto de fuga, um ponto de partida para mim continuar pensando sobre isso e continuar tentando criar técnicas de educar que sejam o máximo possível neutras. Isoladas da sociedade. Isoladas de senso de controle. Isoladas de valores. Eu sei que você é bizarro de falar. Mas isoladas de valores. Porque os valores são a terceira parte. E o conteúdo tem que ser entendido inicialmente como conteúdo, como matéria e ferramenta. E depois a reação que vai ser efetivada ali dentro desse recipiente, que é você, que é o indivíduo. A reação tem consequência valorada. A consequência valorada é a última fase. E é onde você já está com a frequência de responsabilidade calibrada. Pode ser assim, equilibrada. Adequadamente referenciada. E nisso você é um cidadão pleno ou um indivíduo pleno. Crítico, mas não diretivo. Capaz e competente, mas não opressivo. E ao mesmo tempo capaz também de ser opressivo nos terceiros momentos, que é o dos valores. E manter a pureza do julgamento na primeira infância. Na criação. Ou pelo menos na não propagação e na não segregação da diferença. Que é diversa ao conhecimento final, que é a terceira fase. Ou seja, não corromper a raiz. Não querer que essa terceira fase seja o conteúdo que deforma ao recipiente. Entenderam? Essa terceira fase não pode ser usada como instrumento de educação. Ela tem que ser usada como instrumento de consequência da educação. Se você usar a terceira fase, a fase dos valores, como ferramenta de educar. Você vai causar um recipiente estritamente reativo. E um recipiente estritamente reativo é um recipiente que não vai aprender. E que vai tanto corromper o conteúdo, quanto vai corromper a si mesmo. E vai ser um recipiente que vai ter vários furos. E quando entrar conteúdo diverso lá, ou o conteúdo não é apreendido. Ou ele é mutado, corrompido e distorcido. Esse é o ponto. Ele reage com a própria estrutura que está coletando ele. Como eu estava dizendo desde o início do vídeo. E esse é o ponto. No caso dos meus alunos em específico, eu percebo que eles não têm nem recipiente. Eu estou tentando criar o recipiente. E os outros professores estão criando o recipiente através dessa metodologia. Como eu disse antes e no decorrer do vídeo inteiro. De o conteúdo criar o próprio recipiente. Esse é um problema. Tem que segmentar as coisas. Tem que organizar as coisas. Se não organizar as coisas, é muito difícil de ensinar. Porque o ensino ele é dogmático. E o ensino e o conhecimento eles são antropocêntricos, enviesados. Eu diria até anacrônicos, pode dizer assim. Eles anacronizam em vez de esclarecer. E turvos, extremamente turvos. Muito turvos, muito caóticos. E isso não é ciência. A educação não é científica. Esse é um ponto. Tem que ser científica. Eu estou sendo um pouco dogmático nisso porque eu estou inserindo valores. Mas tem que ser crítico também. Não é só apenas dogmático. Tem que ser extremamente maleável. Flexível. E esse é o ponto central. Tchau. E é isso, pessoal. Esse foi um Filosofia Viva e Filosofia Marginal. Um tanto quanto o ACP, porque é social também. Mas vai ficar só na Filosofia Viva mesmo. Não vou pôr outra sigla. E o tema é muito espinhoso. Muito espinhoso. Muito complicado. Mas é isso aí. Obrigado por me ouvir e até mais. Falou, pessoal.